Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal. Vocês pediram e aqui está o vídeo sobre o asteroide 1998 OR2, aquele que vai passar no dia 29 de abril, está chegando. Eu já falei que não vai cair na Terra, conforme os dados recentes da NASA, através do departamento de APL. Veja meu vídeo sobre asteroide, deixei o link no final deste vídeo, ou você pode clicar no card acima. Depois volte aqui e continue a assistir. Vamos relembrar, no dia 29 de abril, o asteroide vai passar em seu ponto de sua órbita mais próximo da Terra, ou seja, 0,042 unidades astronômicas, que convertido em quilômetros seria 6.283.110 quilômetros. E vemos o gráfico do JPL, que o asteroide passa realmente longe da Terra. Aqui você pode ver a Terra, e a Lua, e o asteroide. Na verdade, em nenhum momento a NASA anunciou que teríamos um possível impacto desse asteroide. Você vai ver o asteroide? Não, não vai. Ele vai passar muito longe da Terra para ser visto a olho nu. Mas a pergunta mais intrigante e curiosa é, e se o asteroide caísse na Terra? O que aconteceria? E esse é o assunto deste vídeo. O que aconteceria? Para saber o que realmente aconteceria, teríamos que esperar o asteroide cair para saber. E caso ficássemos vivos, saberíamos. Mas será que seria possível prever alguma coisa, tipo um possível estrago na Terra? Sim, é possível. Temos que levar vários fatores em consideração. Fatores como o diâmetro do asteroide, a densidade do asteroide, a densidade do solo onde o asteroide vai cair, a velocidade do asteroide, o ângulo de entrada da atmosfera. E ainda fatores mais complexos, como esse asteroide partir ao meio, ou aos dois meios. Cada vez mais difícil. Então, para ficar mais divertido, vou utilizar o Impact Earth, que é um simulador de impacto de asteroide. O link está na descrição deste vídeo, para você fazer também a simulação do impacto do seu asteroide. Se você tiver a curiosidade de entender como funciona o simulador e o que leva em consideração e o que não leva, sugiro acessar o Documentation, que abre um artigo de 24 páginas recheado de informações, observações, suposições e equações. O Impact Earth é um programa baseado na web para simular as consequências ambientais regionais de um possível impacto. O programa requer seis entradas. Aqui, onde se lê Diameter, digitamos o diâmetro do asteroide 1998, ou R2, que está estimado de 1 a 4 quilômetros. Vou usar 4 quilômetros, já que 1 quilômetro para um asteroide, você vai perceber que não tem graça. Pelo menos para brincar. Você pode escolher um corpo de uma lista, desde o impacto de um ônibus escolar, o Apophis ou a Lua. A densidade do asteroide. É meio difícil saber a densidade de um asteroide, que não se conhece bem. Veja como calcular a densidade. Para medir a densidade de um objeto, eu preciso medir esse objeto em uma balança para obter a massa e medir o volume. E agora, a maneira mais precisa para medir a densidade do asteroide é através de amostras usando uma sonda, uma sonda espacial. Comparar as amostras determinando a densidade dessas amostras, escaneando o asteroide temos o volume, volume e densidade. Temos, portanto, a massa do asteroide, mas para isso devemos enviar uma sonda para o asteroide, o que a NASA também não enviou. E agora? A única solução é estimar a densidade baseada em resultados obtidos por outros asteroides. Asteroides estudados através de observações de imagens e espectroscopia. Não se consegue exatamente, mas chega perto. Por espectroscopia, podemos descobrir o material do asteroide. Mas a espectroscopia não é o forte de um asteroide, pois reflete em pouca luz do Sol. Vamos usar, neste exemplo, 2 gramas por metro cúbico, que convertido em quilogramas por metro cúbico é 2.000 quilogramas por metro cúbico. Por que 2.000? É o que normalmente usam nos cálculos. Seria uma média das densidades da maioria dos asteroides. Você já percebe que vamos ter resultado aproximado. Não temos como saber com exatidão o tamanho do estrago. Próxima entrada, o ângulo do impacto. Podemos configurar desde 0 graus, que é aquele objeto que daria uma arrasante da Terra, como o meteoro de Tugunska, até 90 graus. 90 graus seria o asteroide ideal para uma destruição maior. Então, vamos deixar em 90 graus, já que é para cair. Então, esse asteroide não vai deixar recado. A maioria dos impactos é em torno de 45 graus, conforme citou o astrônomo americano Shoemaker em 1962. Shoemaker foi um dos descobridores do cometa que colidiu com Júpiter em 1992, o cometa Shoemaker-Levinov. O asteroide 1998, o R2, não vai cair na Terra. Então, não temos como saber qual seria o ângulo de impacto. Aqui devemos selecionar a velocidade de impacto. O mínimo é 11 km por segundo. E podemos selecionar até 72 km por segundo. Por que esse mínimo de 11.000 m por segundo? Ou 11 km por segundo? 11 km por segundo é a velocidade de escape da atmosfera da Terra. Se o asteroide não tiver no mínimo essa velocidade, não cai na Terra. A velocidade do asteroide 1998, o R2, é de 31.320 km por hora. Que convertido em quilômetros por segundo, fica a 8,7 km por segundo. Portanto, o asteroide não teria velocidade suficiente para colidir com a Terra. Mas, para não parar a simulação por aqui, vou deixar a velocidade no mínimo 11 km por segundo. Se podemos derrubar o asteroide, podemos também acelerá-lo. Normalmente, asteroides colidem com a Terra, desenvolvendo velocidades entre 11 a 20 km por segundo. Conforme estudos do astrônomo William Bocchi. E agora, vamos para o target type. Que é a densidade do solo onde o asteroide vai cair. Pode cair na água, na areia, na terra, na rocha, no gelo. Cada tipo de solo formaria uma cratera diferente. E uma possível destruição diferente. Veja como realmente seria difícil prever o estrago. Nesta simulação, temos apenas três opções. Na água, com a opção de inserir também a profundidade em metros. Pois um asteroide que cai em um lago de 10 metros de profundidade, teria um estrago diferente se caísse no oceano. O segredo de ter apenas esses três tipos de solos é a densidade do local onde cai o asteroide. A densidade do solo ou da água. A densidade da rocha sedimentar. Vou derrubar o asteroide da rocha sedimentar. Depois eu jogo na água. E a última entrada que precisamos para simular o impacto é a distância do impacto. Vou colocar 20 mil quilômetros. Longe mesmo. Eu quero a distância desse asteroide. Vamos ver se nessa distância a gente fica vivo. E finalmente calcular o impacto. Esperando o meteoro cair. Vai cair na América do Norte. Sempre cair na América do Norte. Primeiro dado. 100 dados a reportar. Que é a entrada da atmosfera. A entrada do asteroide na atmosfera terrestre é um processo complexo. Envolve a interação da atmosfera com os fragmentos do objeto impactante no campo gravitacional. Para se ter um cálculo mais preciso. Muitos refinamentos são complexos demais para incluir nesse programa. Então foram feitas uma série de simplificações drásticas. Mais um item no rol da dificuldade em prever o estrago em uma possível colisão. Porém. A entrada na atmosfera não interfere significativamente na forma, energia e momento do objeto invasor. Nesse caso do asteroide 1998 OR2. A energia liberada antes da entrada da atmosfera. 4,05 vezes 10 elevado a 21 Joules. Ou seja, 405 seguido de 19 zeros. Esse valor em megatons TNT é 969 seguido de 4 zeros. Megatons. Um megatons equivale à explosão de um milhão de toneladas de dinamite. A bomba atômica Fat Man lançada em Nagasaki pelos homens maus era em torno de 20 mil kilotons. Ou 20 mil toneladas de dinamite. A energia liberada na entrada desse asteroide é de 9,69 vezes 10 elevado a 5 megatons. Que equivale a 484 mil 500 bombas atômicas iguais a bomba Fat Man. A média de impacto no asteroide desse tamanho na Terra é de 1 a cada 4,5 bilhões de anos. Ou seja, só caiu 1 até agora. Em danos globais, reporta que a Terra não é fortemente perturbada pelo impacto. Ou seja, perde massa desprezível. E o eixo da inclinação da Terra não faz uma mudança perceptível. A órbita da Terra também não muda visivelmente. Aqui temos o estudo da cratera formada pelo impacto. Temos três tipos de cratera. A cratera transitória, a cratera simples e a cratera complexa. Nesta colisão, temos a formação da cratera complexa, que é esta cratera. Aqui temos o diâmetro da cratera, que é medida entre as bordas mais externas. Aqui temos a altura da borda externa e a profundidade da cratera. E também do topo da borda externa até o fundo. Bem, acho que você entendeu. Aqui temos as dimensões da cratera. Uma cratera de 25,2 quilômetros de diâmetro, que é o diâmetro da cratera transitória, medida entre as cristas das bordas externas. Considerando toda a borda externa da cratera, temos um diâmetro de 38,6 quilômetros. Profundidade da cratera transitória, 8,93 quilômetros, que é medida desde a crista da borda externa até o fundo da cratera. A profundidade, desconsiderando as cristas da borda externa, que é a mais alta, 889 metros apenas. Apenas não, são quase um quilômetro de profundidade. Portanto, uma cratera do tipo complexa, com quase 9 mil metros de profundidade, quase empata com a profundidade da Fossa das Marianas, que tem 10.984 metros de profundidade. Ejecta. São os detritos ejetados pelo impacto à distância de 20 mil quilômetros. O que temos a essa distância de 20 mil quilômetros é apenas a precipitação do vapor condensado pelo impacto do asteroide. Portanto, a essa distância não vai cair uma pedra na sua cabeça. A radiação térmica. Devido à baixa velocidade da entrada da atmosfera, 11 quilômetros por segundo, não há danos por radiação térmica, pois ocorre pouca vaporização e não há a famosa formação de bola de fogo, um item a menos para a destruição da Terra, nesse caso. Efeitos sísmicos. É quando a Terra treme. Há distância de 20 mil quilômetros ao impacto. A maior agitação sísmica chegaria 1,11 horas após o impacto. O impacto causaria um tremor de 8,6 na escala Ritscher. Porém, a 20 mil quilômetros de distância, nada seria percebido pelo homem comum. Pelo homem comum também. Apenas um sismógrafo detectaria alguma coisa. Ufa! Aqui temos os dados da rajada aérea. À distância de 20 mil quilômetros, você só ouviria essa rajada de ar causada pelo impacto após 16,8 horas a um nível de intensidade de 49 decibéis, facilmente ouvida. Mas digamos que você teria que estar atento nesse momento para ouvir de verdade. E finalmente, não haveria tsunami, pois derrubei o asteroide da Terra e não no oceano. Fiz outra simulação derrubando o bendito asteroide do oceano a 5 mil metros de profundidade, com as mesmas configurações anteriores. Inclusive, a distância de 20 mil quilômetros ao impacto. Percebi as seguintes alterações. A cratera, também do tipo complexa, de 40,3 quilômetros de diâmetro. Uma cratera aberta na água. E logicamente, depois a cratera é preenchida com a água, pois é uma cratera temporária. Em Ejecta, temos uma surpresa. Pequenas partes do objeto são lançadas a 20 mil quilômetros de distância. Caiu na água. Então, temos de tsunami. 25,7 horas após o impacto. A distância de 20 mil quilômetros. Altura das ondas entre 2,8 a 5,6 metros. Logicamente, se você estiver longe do litoral, não vai ver a onda. Simulei a 50 quilômetros de distância do impacto e obtive uma onda de 1,13 a 2,27 quilômetros de altura. Realmente assustador. Enfim, a conclusão que cheguei nessas simulações é que o asteroide que caiu na água é mais destrutivo do que o que cai em terra firme. Mesmo caindo muito longe da costa. Ainda o litoral mais próximo sentiria os efeitos da colisão. Imagine, por exemplo, um asteroide como 1998, o R2, caindo entre a Europa e a América. O efeito causado pela colisão seria catastrófico para ambos os continentes. A África também não se safaria. Se bem que na África dá para fazer um safari. Mas, por sorte do destino, nada disso vai acontecer. Pois, além de o asteroide não chegar nem perto da Lua, não possui velocidade suficiente para colidir com a Terra. O máximo que poderia ocorrer seria, talvez, entrar em órbita. Como ocorre com alguns asteroides, como, por exemplo, o 2016 NO3, que foi capturado pela Terra. E um dia sai pela tangente e ganha espaço, gritando, liberdade! Mas essa hipótese também está descartada para o caso do nosso asteroide. O vídeo ficou longo, mas acredito que foi necessário. Se gostou do vídeo, deixe aqui de seu poderoso like. Registre aí nos comentários o que você achou de tudo isso. Se tiver dúvidas sobre outros tipos de colisões, acesse o link que eu deixei na descrição. E simule você mesmo. Registre nos comentários o que você descobriu na sua simulação. E inscreva-se nesse canal para não perder mais vídeos como esse. Fui! Agora eu vou simular uma colisão da Lua. Aqui diz que a Lua nunca caiu na Terra. 100% da Terra é derretida. Cratero é maior do que o diâmetro da Terra. Nossa! Aqui diz que eu morri. Aqui diz que a roupa queima, queimaduras de terceiro grau, queima jornais, madeiras, árvores, vidro. Mas ainda daria tempo de queimar. Abalo sísmico. 15,8 na escala Ritsch. Rajada de ar. 174 decibéis. Nada mal. O maior índice registrado foi de 180 decibéis no vulcão Krakatua. Ocorre destruição total da audição nesse momento. Além de morrer, o sujeito fica suído. Opa! Boa notícia. Não há formação de tsunami. Ufa!